Ei gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de novidades de Orlando Então nele, como vocês já sabem Eu vou contar todas as novidades que estrearam em Orlando no mês de outubro Ou foram anunciadas para chegar aos parques ou aos complexos futuramente Já adianto que nesse mês de outubro não tivemos muitas novidades impactantes Mas é sempre bom saber quais foram as coisinhas Quais foram os detalhes que foram anunciados ou que chegaram por lá Porque podem fazer o diferencial na viagem de vocês Então já vai anotando tudinho aí para incluir no planejamento da sua viagem Antes de eu começar a falar quais foram as novidades Eu só peço que se você chegou aqui no canal agora Por favor não deixe de se inscrever Deixe seu joinha aqui para mim se você gostar desse vídeo Gostar de vídeos de planejamento de viagem para Orlando Assine o sininho de notificações Se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal Vocês devem ter percebido que acabaram os vlogs da minha última viagem para Orlando Infelizmente, né? Uma hora chega ao fim Mas essa viagem rendeu vários outros conteúdos Então ainda teremos mais vídeos pela frente E se você quiser também ficar ligadinho não só aqui no meu canal Como também nas minhas outras redes sociais Eu vou deixar o link delas aqui embaixo para vocês Bom, vamos começar então pelo Magic Kingdom com o Ed Prat Desde o dia 3 de novembro já está sendo exibido o show de Natal de Frozen Que é chamado A Frozen Holiday Wish Esse é mais um daqueles shows que acontecem no palco que tem em frente ao Castelo da Cinderela E ele conta com vários personagens do filme Frozen, é óbvio E é nele que a Rainha Elsa congela o Castelo da Cinderela Acendendo a decoração de Natal lá do parque Esse show acontece diariamente até o Natal às 6h15 E nos dias que tem festa de Natal lá no parque acontece também uma segunda apresentação às 8h15 Partindo agora para o Epcot Desde o dia 1º de outubro foi aberta uma nova experiência lá no parque Chamada Epcot Experience Que mostra aos visitantes as novidades que vão chegar no parque nos próximos meses e anos Através de uma experiência imersiva com vídeos, maquetes e projeções Ali também são disponíveis algumas oportunidades de fotos diferentes E alguns itens para quem é fã do parque conhecer um pouco mais da história dele Lembrando gente que essa é mais uma das novidades que fazem parte do projeto de reformulação que o Epcot está sofrendo E que deve ser finalizado até 2021 no aniversário de 50 anos do Walt Disney World E lembrando também que no vídeo de novidades do mês passado eu já tinha contado para vocês Que desde o dia 1º de outubro o parque também já está com um novo show de fogos de encerramento O Illuminations acabou no dia 30 de setembro E já no dia 1º de outubro começou a ser apresentado o Epcot Forever Que é um show temporário que também já vai ser substituído ano que vem Por um show permanente que vai se chamar Harmonious Falando agora do Hollywood Studios, a atração Star Tours vai ganhar novas cenas do novo filme da saga Star Wars O chamado Ascensão Skywalker Esse simulador gente, o Star Tours, ele já conta com mais de 50 cenas diferentes da saga Star Wars Então é bem difícil você ter uma experiência repetida quando vai no brinquedo E a partir do dia 20 de dezembro essas novas cenas já vão estar disponíveis Lembrando também que em dezembro estreia a nova atração lá da Star Wars Galaxy Z Que é a chamada Rise of the Resistance Então o mês de dezembro vai ser um mês bem especial para os fãs de Star Wars que quiserem visitar o Hollywood Studios Como não tivemos nenhuma novidade no Animal Kingdom Vamos pular direto para os parques da Universal Começando pelo Universal Studios Foi anunciado um novo show para o parque que vai ser inspirado na franquia dos filmes O show promete combinar performances de duplês, efeitos especiais E uma tela de LED que vai misturar o que está acontecendo ao vivo com o filme E uma experiência híbrida como a Universal chamou Essa atração está prevista para inaugurar na próxima primavera americana Ou seja, algo entre março e junho de 2020 E ela vai ocupar o espaço onde era antinhamente a atração do Exterminador do futuro Partindo agora então para o parque Epic Universe Sim, o novo parque da Universal já tem novidades chegando aqui nos vídeos Isso porque, gente, a Universal divulgou nesse mês qual vai ser o ano de inauguração do novo parque E vai ser em 2023, ou seja, daqui a no máximo 4 anos Lembrando que eu já contei algumas coisas para vocês aqui desse parque em uns vídeos passados E ele não vai ficar ali onde originalmente é o Complex Universal atualmente Vai ficar no local a mais ou menos 12 minutos de carro do Universal City Walk Mais precisamente no cruzamento da Kirkman Road com a Universal Boulevard Ainda não foram divulgados detalhes sobre as áreas e as atrações que vão ter nesse parque Mas pelo conceito artístico a gente já pode esperar as áreas do Super Nintendo Animais Fantásticos e Onde Habitam Uma área com a temática dos monstros da Universal E outra com a temática de como treinar o seu dragão Com certeza vai ser incrível, né? Também acho Bom, as novidades dos parques acabaram Mas eu ainda tenho algumas novidades sobre o Complexo Disney A primeira delas é uma novidade, assim, não muito interessante É que agora a Disney passou a vender um pendrive Para quem adquire o Memory Maker Que é o pacote de fotos e vídeos tirados no parque E esse pendrive é enviado até a casa da pessoa Com todo o conteúdo, né? Todos os arquivos de fotos e vídeos que a pessoa tirar durante a sua estadia Eu não sei bem qual seria a vantagem de comprar esse pendrive, gente Porque como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos também Quando você adquire o Memory Maker Todas as fotos e vídeos que você tiver lá dos parques Elas ficam armazenadas na sua conta do My Disney Experience E ficam disponíveis por 45 dias Para que você possa fazer o download gratuito das fotos Então é muito melhor você baixar gratuitamente as fotos E depois, se você quiser, você salva num pendrive Que você comprar por aí Que vai ser muito mais barato do que esse da Disney De qualquer forma, para quem se interessar O pendrive custa 35 dólares Mais as taxas de envio do pendrive até a sua casa Além dos 169 dólares Que você já tem que pagar pelo pacote Memory Maker Então, enfim Faça as contas aí e veja se vale a pena para você Outra novidade da qual eu já falei algumas vezes Nos últimos vídeos de novidades de Orlando É sobre o novo lounge lá do Hotel Grand Floridian Resort Esse lounge chamado Enchanted Rose Que é inspirado no live action de A Bela e a Fera Inaugurou finalmente nesse mês, gente Conforme eu já tinha contado para vocês Esse lounge conta com quatro ambientes Com decorações diferentes E ele serve comidinhas e bebidinhas refinadas Inspirados no filme, lógico Por enquanto, gente Não está sendo necessário fazer reserva Para visitar o lounge É só chegar lá, sentar e pedir seu coquetel mesmo Então, se você estiver por Orlando nos próximos meses Tiver sobrando um tempinho na sua programação de viagem Pode ser um programinha bem legal para os adultos fazerem E também nada impede de vocês levarem as crianças Porque é um ambiente bem familiar Outro assunto que meio que deu o que falar no último mês lá em Orlando Foi o Disney Skyliner Eu tinha contado para vocês que ele inaugurou no final de setembro Mas logo no dia 5 de outubro O funcionamento dele foi interrompido Devido a um incidente que ocorreu com colisão de algumas gôndolas Onde, tipo, ninguém se machucou Mas alguns visitantes tiveram que esperar até três horas Para serem retirados do local Enfim, a Disney optou por não colocar o Skyliner Para funcionar por alguns dias Para que ela pudesse acertar, provavelmente, a manutenção E o plano de resgate Caso algum incidente volte a ocorrer E o novo meio de transporte da Disney Já voltou a operar normalmente, tá, gente? E nenhum outro incidente foi registrado Então não precisem ficar com medo De usar o novo transporte e tal Mas também não precisa ficar super animado Para fazer um passeio Porque é mais um meio de transporte mesmo, tá, gente? Tenho lido alguns relatos de que não vale a pena como passeio não Só como meio de transporte mesmo Agora falando de mais uma nova oportunidade de programação Para quem vai passar o fim de ano lá em Orlando A Disney anunciou uma nova refeição especial de ano novo Que vai acontecer no novo hotel do complexo Chamado Riviera Resort Que vai inaugurar no próximo dia 16 de dezembro Vai ser um brunch no restaurante chamado Topolinos Terrace Que vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2020 E vai contar com a presença do Mickey E alguns outros personagens clássicos da Disney Essa refeição vai custar 59 dólares por adulto E 37 dólares por criança Já contando com os impostos e as gorjetas E deve contar com pratos com influências italianas e francesas E com certeza vai ser necessário reservar antecipadamente Porque essas refeições especiais da Disney Costumam ser bem concorridas Então se você tiver interesse em participar Sugiro que você reserve logo Porque o fim do ano já tá aí Pra finalizar, gente A última novidade desse mês de outubro É que a Disney divulgou o calendário de corridas e inscrições Para as corridas que vão ocorrer no complexo Nos anos de 2020 e 2021 Eu já contei pra vocês que a Disney promove várias corridas ao longo do ano Algumas temáticas como as das princesas e a do Star Wars E como são várias corridas mesmo, gente Eu vou deixar um link pra vocês no box de inscrição Caso vocês queiram saber a data de cada uma delas E qual o período de inscrição Se você tiver interesse em participar Também sugiro que você fique ligadinho nos períodos de inscrição, gente Porque as vagas pra algumas corridas esgotam em questão de minutos Após a abertura do período de inscrição Então se você quiser participar Você não pode perder por conta de uma falta de planejamento, né, gente Se planejem e estejam prontos pra reservar no momento que abrir a inscrição Bom, gente, eu falei pra vocês que não tínhamos muitas novidades interessantes no mês de outubro Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre qualquer uma dessas novidades Pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal Por assistirem o vídeo até o finalzinho E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau